Com uma vista sobre o belíssimo rio Tejo, o portfólio de hoje apresenta uma cara da SIC muito sui-géneros. Faz manifestações por todo o lado, até já foi detido, mas gosta que a sua imagem seja sempre irreverente. Mas desta vez está completamente diferente. Apresentamos-lhe Nuno, o gel. Hoje és o Nuno, é que muitas vezes não és o Nuno. Pois é, apanharam-me lá num corredor da SIC e disseram assim, pá, aos 5 anos da SIC e tal, era muito giro, era tu vies fazer de modelo. E eu assim, pá, mas eu tenho um S-73. Os amigos, é a prova que o mundo está todo ao contrário, é que hoje eu sou o modelo. Levanta ligeiramente mais o rosto. Hoje ela é extremamente divertido e repetitivo a desafios. Deciríamos vesti-lo com um look mais clássico e glamuroso do que estamos habituados a ver diariamente. Ok, agora podes baixar os braços. Lembras-te do início da SIC? Lembro-me do início da SIC, da noite a má língua, dos programas do João Baião, Superboereré. Um, dois, três. Qual foi assim o teu momento mais feliz na SIC? Foi hoje. Hoje? É. Porquê? Por causa das roupinhas que me trouxeram, tu dá para paricar-me. Ai, estás tão giro, estás tão giro. Pá, eu não acho, mas tipo, eu sei que a minha mãe vai ver isto e vai me dizer durante bué de tempo. Ai, estavas tão giro ali, quando eles te vestiram com aquelas roupas da moda e não sei o quê. Porque, portanto, é hoje o dia mais feliz, o dia em que eu estou a dar mais felicidade àqueles que gostam de mim. Vira o corpo mais de lado. Isso. Um, dois, três. Essa cara não. A sessão correu muito bem. Foi muito engraçado trabalhar com o gel e ele respondeu muito bem ao desafio. E o mais importante, a polícia não apareceu. E o mais importante, a polícia não apareceu.